Hoje construímos uma setup secreta para o Smile e o Sete, mas algo deu muito errado. Essa porta tá fechada mesmo? Niquinho, não vem! Niquinho! Niquinho! Meu Deus! Sete, vem, vem! Hoje eu decidi construir uma setup gamer escondida na casa do Smiles. Por que construir uma setup na casa do Smiles? Você tá louco? Eu já tô aqui, se o Smiles aparecer eu vou bater nele. Vocês estão em medo não? Saiba aí! Calma, calma, Mussarello. Vem pra cá, entra aí. Vocês dois entram pra lá agora. Pra começar, eu vou construir uma setup gamer lá na casa do Sete. Você tá louco, cara? Você vai ir lá na casa do Sete, mas o Smiles tá lá, ele é o primo do Sete. Nada disso, molecada. Vamos construir lá. E antes de construir, eu preciso de umas coisinhas. Primeiro nós vamos pegar uma mesa. Então você já leva isso aqui. Essa aqui vai ser uma mesa e vai ser da hora. Perfumado. Pode levantar daí. Tome isso aqui. Isso aqui vai ser a nossa mesa. Pelo menos já temos a mesa. Vamos utilizar uma cadeira gamer pra montar nossa setup. E agora a gente vai precisar de todos os videogames que a gente tem. Nintendo Switch, simulador de carro e óculos de... Tô jogando o Gorila Tag. Tira isso agora, Niki. Isso aqui é pra gente montar lá em cima e pegar o Smiles 7 no flagra. Calma, calma. Porque o meu canal, olha aqui, Lhama Roxa, está hackeado ainda pelo Smiles. Não sei se foi o Bad ou o Smiles. Mas eu vou descobrir. Mano, eu acho que foi os dois, cara. A gente vai descobrir. A gente vai acabar com esse Smiles. Cadê o defumado, mano? Defuma. Tô aqui. Você tá comendo? Você abriu a minha caixa de Nutella? Não, não, não. E dá isso aqui, cara. Você tá com sacanagem. Eu te chamei aqui pra gente fazer uma setup gamer invocada e a gente jogar com o Smiles 7. Mas na verdade é pra pegar os dois no flagra. Agora bora, bora. Pega todas as ferramentas e vamos. Bora, bora, bora. A Nutella não. Depois a gente pega. Bora. Bora, 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 bora. Vai, defumado. Você leva tudo. Vai, 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 vai. Calma, 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 maniquinho. Vai, defumado. Vai devagar, vai devagar. Calma. Todo mundo sabe que pra passar pro portal tem que abrir essa porta, deixar a outra aberta e depois fechar essa e a gente passar, certo? Certo. Então, Niquinho, abre, entra. Isso, 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 isso. Todo mundo entra aqui. Todo mundo entra. Bora. Pra gente saber se a gente tá dentro do portal tem que tá muito frio. Niquinho. Aqui já tá frio. Espera. Um, dois, três, você abre. Um, dois, três e... Ai, que frio. Tá frio, tá frio, tá frio. Entra aí, entra aí. Cara, hoje tá congelando. Eu sei, eu sei. Vamos nessa. Todo mundo subindo as escadas, vai. Sobe pra cá. Vai, 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 vai. Cuidado. Cuidado. Tomara que o set não esteja aqui dentro. Se ele tiver, a gente mete em marcha. Agora, se ele não tiver, a gente monta o setup. Um, dois, três e... Sete. 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 Tá. Aparentemente não tem ninguém aqui. Pode entrar. Vem, 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 vem. Ufa. Caraca. Meu Deus, seu doido. Quase que você prende a gente. Nossa, é verdade. Em outra geração, cara. Tá bom, eu seguro. Vai. Monta a mesa aqui. Vai, 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 vai. A gente vai montar a mesa agora. Calma aí. Tô. Tá. Essa é a primeira mesa da setup. Isso. Boca. No vídeo anterior, o set apareceu bem aqui. Falando que o Ismael era primo dele. Então, vamos montar o setup gamer bem aqui. Agora, a gente precisa de muita comida e trazer todos os videogames e a cadeira gamer. Nunca pode abrir a porta de lá junto com essa. Primeiro abre, bate essa e aí a gente sai. Vai. Espera. Calma. Não abre. Não abre enquanto essa estiver aberta. Você tá muito esperando. Vai. Abre. Vai. Aqui estamos fazendo a setup gamer. O que a gente vai precisar daqui? Agora a gente vai precisar de pegar todos os videogames. A gente tem Nintendo Switch, Playstation 4, notebook e também óculos de realidade virtual. Fora outros que a gente não precisa levar. A gente também vai levar comida. Para tudo que você tá fazendo agora e comenta qual o videogame que você tem na sua casa. Vem, 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 vem. 3, 2, 1. Entra. Todo mundo entra. Defumado. Meu Deus. Vai. Fecha. Fecha, 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 fecha. Agora abre. 1, 2, 3 e... Vai. Ai, tá muito frio. Estamos terminando de montar a mesa aqui. Colocamos uma graminha aqui embaixo. Colocamos a mesa. E agora vamos montar o quarto gamer mais insano aqui para o set e o Smile. Depois a gente vai deixar aqui para ver se eles vão conseguir sair daqui. Essa porta tá trancada, ó. O Smile e o Bad ou o set, sei lá, deve estar lá atrás. Vamos deixar tudo montado aqui. E aí vamos ver a eles vindo. Obrigado. De nada. Cai fora daqui agora, porque aqui o bicho vai começar a pegar. Essa porta tá fechada mesmo? Niquinho não entra. Niquinho. 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 Meu Deus. Pegaram o Niquinho, cara. Niquinho. Meu Deus do céu. O que aconteceu? O que aconteceu? Você tá colocando no tela. O que aconteceu? Fala. O set levou o Niquinho, cara. O que? Vai. Mete o Marshall aqui. Mas tem o Niquinho. Eu sei. Jade. O que você tá fazendo aqui, Jade? Jade, vem pra cá. Vem. Eu sou incapaz. Meu Deus. Jade, vem. Vem. Cadê o Niquinho? Sete. Cadê ele? Sete. Vem aqui, Jade. Sete. Vê se ele tá ali de fumar. Vai lá. Eu não sei o que você tá fazendo aqui. Era pra você estar lá em casa. Ele não tá ali. Tá. Vamos voltar. Vem. Eu não vou. Jade, vem. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Jade, vem. Eu não vou. O que você tá fazendo aqui, Jade? Como que você entrou? Defumador, não abre. Não tem nada aqui. Calma. Deixa eu ver. Meu setup tá ali. Não é normal. Não fecha. Tá. Eu só vou encostar. Mano, cadê o Niquinho, velho? Eu não vou andar aqui. Cara, ele levou o Niquinho de verdade. Calma. Vem cá, mano. Vamos arrumar o seu setup. Espera. Tá. Calma. Mano, era pra ser um vídeo legal. Jogando videogame, construindo a setup no set. Você quer ver o meu pão? Tá, 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 tá. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Calma. Tá bloqueado. Eu preciso da senha. Eu quero que o nosso lugar é o lugar. Logar onde? Você tem a senha, Jade? Qual que é a senha? Calma aí. Deu o pinho. Deu o pinho incorreto. Calma, 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 calma. Vai. Deixa eu ver isso aqui. Como é que é? Caramba. Jade, por que você me feriu igual a luz? Não, não fui eu. Foi você, sim. Não. Você tá tentando trovar a luz. Não faz isso. Tá bom. Eu vou tentar desbloquear o computador. Calma aí. Eu sei que deixa eu ver a senha. Caraca. Eu consegui. Espera, deixa eu ver. Consegui o quê? Já chegou a luz. O que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver. Galera, a gente vai tentar ver onde o Niquinho tá e deixar aqui desbloqueado. Porque se o Sétio Smile hackeou o meu canal, alguma coisa eles vão fazer com esse computador. Então vamos deixar aqui defumado e ver o que vai acontecer. Gente, olha só. Entramos no canal do Bauerys e ele já bateu 4 milhões. Quando eu bater 5, isso tudo vai acabar. Se você for vir aqui no Duliyama Roxa, olha isso aqui que eu vou mostrar pra vocês. O Duliyama Roxa está com 3.400 mil. Quando eu bater 4 milhões, isso também vai acabar. Se inscreve no canal do Niquinho Marroxa agora, pra ele não hackear o nosso canal. Não. Meu Deus. Ele é de um. Isso não estava agora aqui. Ih, mano, ele já acabou de jogar. Galera, as coisas estão se fechando. Olha só. Quem é que é defumado? Então se inscreve no canal agora do Niquinho Marroxa pra escavar. Calma aí, defumado. Olha só nós. Por quê? Gente, mocha! Vamos, gente, eu vou cair fora daqui. Jade, fica aí. Calma. Eu vou ver. Às vezes algum erro, alguma coisa que a gente viu a mais. Espera. 1. 2. 3. Como vocês são burros, pala. Eu sou o 7. Eu hackeio o canal. O Enfimayo trabalha pra mim. E vocês trouxeram tudo. Você nunca mais vai ter o seu canal. Tudo o que você planejou. Um dia. Um dia eu vou tomar tudo o que é meu de volta. Devolva o meu canal. De novo. Devolve o Niquinho. Sobe daqui. Vem, vamos embora. Lascou. Vamos embora daqui. Vai. Bem, Jade. Acabou. Não tem mais o que fazer. O Niquinho, cara. O Niquinho sumiu de verdade. Agora pegou. Olha aí, ó. Essa é a sua culpa, Bowers. Essa é a sua culpa, Xinglau. Você criou o Smile. Você criou o Bad. Essa culpa é toda sua. Ele não tem culpa. Meu primo. Como não? Ele não tem culpa. Ele tem culpa. Eu acho que ele tem culpa. Ele fez pegar o Niquinho. Eu não sei onde é que tá o Niquinho. Ele criou o Smile. Parece que é meu primo. Olha só. Eu não sei agora o que vai acontecer. Eu tô sem canal. Eu tô sem nada. Eu não sei se eu recuperei o canal. Eu só preciso ir atrás do Niquinho e recuperar tudo o que eu tinha. Porque o 7 tirou tudo de mim.